Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Homem-Aranha no Aranhaverso e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E essa é uma animação da Sony que mostra um multiverso compartilhado que aqui é chamado de Aranhaverso. É como se a gente tivesse espécies de dimensões alternativas, cada uma com um herói-aranha e uma história diferente, né? E nesse filme a gente acompanha a história do Miles Morales, que é um menino negro de descendência latina e que ele vai se tornar o Homem-Aranha depois de alguma coisa aí que vai acontecer com ele que a gente não vai contar. É, eu acho que essa já é a primeira boa sacada do filme porque o Miles Morales vai nos apresentar aqui um personagem totalmente diferente do que a gente já vinha vendo do Homem-Aranha nos últimos anos no cinema. Eu acho que ninguém mais aqui queria ver uma nova história de origem do Homem-Aranha no cinema. Então esse filme traz algo de novo também. Em um momento do filme tem um confronto contra o rei do crime, o Kingpin, e acaba abrindo uma brecha, né, pra outras dimensões do multiverso. E outras versões de Homens-Aranhas acabam aparecendo. E é aqui que, na minha opinião, o filme de ótimo passa a ser mágico, né? Porque o filme aproveita demais, de maneira muito bem feita, a relação desses Homens-Aranhas ou desses personagens-aranhas entre si e com a própria história, né? Eu acho que tem um equilíbrio perfeito aqui entre as piadas e os momentos emocionantes da história de cada um. E cada um tem o seu jeito, tem o seu brilho e acaba preenchendo demais essa história. Então a gente tem o Peter Parker, um pouco mais velho, tem a Gwyn Parker, a gente tem o Owen-Aranha no ar. Tem a Penny Parker, que é uma versão anime do Homem-Aranha, né? O Porco-Aranha, que alguns até diriam que é uma referência aos Simpsons aqui. Então eu acho também que a interação entre eles tá demais. E a gente é que precisa falar do ponto alto desse filme, que é o visual. Então a gente tem aqui uma animação de altíssimo nível. Tu vê, assim, que tem um capricho absurdo em cada cena, em cada escolha de cor. Realmente é espetacular. É, o filme o tempo inteiro tenta nos lembrar que aquilo ali pertence ao mundo dos quadrinhos, né? Então até no formato visual, a gente tem algumas cenas ali, o formato dos quadrantes dos quadrinhos. A gente tem os balões de pensamentos e falas, aquele símbolo do sentido aranha. Tudo aqui é uma estética que nos lembra bastante os quadrinhos. Então é uma homenagem, uma referência constante a quem ama as HQs, né? E eu acho que, acima de tudo, é uma forma excelente de fazer uma bela transição desse formato impresso pro cinema, né? Então eu acho que só por isso o filme já conquista um lugar de destaque na história dos filmes de super-herói. E o último ponto que a gente precisa falar aqui é a trilha sonora que tá espetacular. Eu já saí do cinema ali, abri no Spotify pra ver uma lista com as músicas aqui do filme que tão sensacionais. A gente tem vontade de continuar escutando depois de sair do cinema, né? Então a nossa nota pro filme Homem-Aranha no Aranhaverso é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!